Vamos bater um papo com o Luiz Carlos Prats no nosso Balanço Geral, falar de um momento histórico que nós vivemos ontem, investimento na defesa brasileira, que nos traz à tona uma reflexão sobre a importância das nossas Forças Armadas. Prats, boa tarde. Boa tarde, Polito. E eu fico especialmente feliz, Polito, com a chegada do F-39, porque aqui, esse distintivo, foi uma condecoração que eu recebi da Força Aérea Brasileira como membro honorário da Força Aérea Brasileira, e eu fico muito feliz com isso. Num país do tamanho do Brasil, aviões como o F-39, que recebemos ontem a primeira unidade, são 36, foram comprados há muito tempo pelo governo brasileiro, não foi de agora. Nós precisamos de segurança nacional aérea num país continental como o nosso. Precisamos de segurança nacional em todos os aspectos. Aterrissando. Lembramos-nos que precisamos também de outras armas. Livrarias estão fechando. Por quê? Ah, as pessoas não leem mais os livros físicos, leem livros na internet, no celular. Não é verdade. Não é verdade. Ninguém vai ler a Bíblia no celular. Ninguém vai ler a Bíblia na tela de um computador. Precisamos de livros. Precisamos de livrarias. É uma arma. O livro é uma arma. Muito antes de um revólver na mão de cada brasileiro, um livro. Porque o livro nos dá ideias. E esta arma, a das ideias, nos vai preservar independentes. Precisamos de segurança pública. E se alguém duvidar, ligue. Levante mais cedo. E ligue a Record TV Nacional. Você vai ver o escândalo que é a insegurança pública no Brasil. Todos os dias. E não são fake news. São imagens. A culpa não é das polícias. As polícias brasileiras fazem muito mais do que poderiam fazer. Os caras se superam, mal pagos, mal treinados, desrespeitados. Mas fazem o que podem. É insuficiente. É preciso a aplicação da lei penal. Não é promover desembargadores, juízes, isto e mais aquilo, às custas do povo. Não. É dar às polícias as condições de que precisam e a aplicação da lei penal. Com a aplicação da lei penal garantida, nós vamos ter segurança nacional. Porque o bandido vai pensar 10, 20 vezes antes de fazer o delito que está acostumado a fazer impunemente. Força Aérea Brasileira. Estamos garantidos. Asala, poxa, que ousem os lá de fora. E os aqui de dentro também. Agora aqui em terra, livrosas, as armas de que precisamos para a segurança nacional.